Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, estamos indo fazer compras, né Arthur? Mas o Arthur não sai do carro, só a mãe que tem que sair correndo pra fazer as coisas em tempo máximo É que hoje eu tenho que receber um monte de coisa ainda, aproveitar que o marido tá em casa Ainda não chegou minha carta de habilitação e ainda não pego o carro por isso, né? Porque as coisas aqui perto de casa é tudo longe, então não dá pra sair assim dirigindo Porque ainda não perdi totalmente o medo de dirigir, tem que ir praticando aos pouquinhos, né? E tem que esperar a carta também chegar, né gente? Agora com essa pandemia é mais difícil da carta chegar, o Detran ainda tá fechado, não tem previsão ainda pra retornar Então tá bem assim complicado, digamos, né? Mas aí eu vou passar na sua suna doces, depois eu vou passar lá no atacadão Pra comprar as coisas tanto pra confeitaria quanto pra casa Porque acabou também, a mistura acabou, só tem linguiça pra fazer hoje Então eu também vou ter que passar no mercado aqui perto de casa pra comprar mistura Porque eu só compro aqui ou no outro mercado de perto de casa, sabe? Porque eu já comprei, já acostumei Nos outros lugares eu já não confio muito não Então assim, vai de cada um, né? Mas eu tenho esses gostos Pra mistura é só o mercado Comprar comida, geralmente eu gosto de ir no atacadão Ou no dia, por cento, quando tá bastante oferta Só que hoje é quarta, não tem oferta, só começa na quinta E ainda não mandaram nenhum folhetinho pra mim de oferta Mas como não é muita coisa, é só repor o que tá faltando Então eu vou fazer tudo hoje E aí depois eu mostro pra vocês, tá bom? Só não vou filmar nos lugares dentro, pessoal Porque é muito ruim Filmar e eu levo o celular e a calculadora do celular Porque eu gosto de somar tudo que eu for comprando Pra mim não ter surpresa na hora que chega lá no caixa, tá? Já fiz a minha lista aqui Dos dois lados Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo, né? De comprinhas aí E aí eu vou falar um preço de cada item E depois eu mostro o total pra vocês quando chegar em casa, tá bom? Então, pessoal, voltamos aqui Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei, né? A gente acabou não indo no atacadão Porque eu achei as coisas que eu precisava lá no Sossuna Doces Então eu fui no mercado aqui onde eu ia comprar a mistura E já fiz a compra mesmo, né? Pro mês, né? Se Deus quiser vai durar o mês todo E aí eu vou mostrar pra vocês Ó, eu comprei três óleos Soia Tava R$4,29 cada um Só o arroz que eu achei caro, gente O arroz tava R$16,99 R$17, né? Comprei feijão O feijão tava R$7,99 Também achei caro Comprei dois Comprei farinha de trigo pra confeitaria Farinha tava em conta Tava R$2,99 Comprei Comprei três Comprei um sazol Tava R$4,29 Comprei açúcar Refinado Comprei quatro pacotes, né? Pro dos bolos O açúcar Tava... Cadê o preço? Acho que ia dar R$2,99 aqui É R$2,49 cada um De um quilo Comprei quatro quilos Comprei esse papel toalha Que usa bastante, né? Na confeitaria Tava R$3,49 Amido de milho O amido de milho tava R$5,19 Esse grande de 500 gramas Que também usa Comprei tomate Tava R$1,38,3 tomate Esse moço aqui não é meu Minha irmã pediu pra comprar pra ela Mas tava R$6,00, gente Muito caro, né? R$6,00, moço Aí comprei esses temperos Que os meus acabaram Noz moscada R$2,99 Salsa desidratada R$1,99 Curry R$1,99 E canela em pó Que a minha acabou Que eu usei ontem na canjica R$1,99 Aí eu comprei fermento em pó Fermento Cadê o preço dele? Tava R$2,49 Esse da Doutor Otica Café Tava R$6,99 Tá? O que mais? R$6,99 Aí eu vou mostrar agora a mistura Depois eu mostro E comprei também esse detergente P Tava R$1,99 Detergente E vou mostrar a mistura agora Que eu comprei também lá Ó, de mistura eu comprei É, meio quilo De salsicha sadia Paguei R$6,99 Comprei bacon R$10,33 R$314,00 Frango Eu comprei bastante A gente gosta de frango, né? Frango frito Frango cozido Frango Paté de frango Comprei 2,100 Deu R$29,52 Filé Tudo em filézinho Comprei Cochão mole Que eu amo Fabife R$14,69 Deu R$5,88 Linguíça Toscana Sadia É R$612,00 R$9,73 Músculo moído R$562,00 R$11,18 Aí eu comprei Manteiga sem sal Essa pra enrolar os docinhos Que a minha já tá acabando A margarina Foi R$2,79 E aí tem essa grandona aqui Quale pra gente Pra casa, né? Pra gente comer Tava R$5,99 Tá? Achei caro Porque às vezes eu pago R$4,00 na margarina Né? Mas fazia o quê? Eu tava lá mesmo A gente já fez Comprolar Porque senão Ficava muito ruim Pra ir lá no atacadão E era mais longe E também a gente Tava com pressa Pra resolver umas coisas aqui Então essas coisas Foi no mercado Tudo no mercado No mercado total Foi R$195,86 Então isso eu acredito Que dê pro mês todo Caso falte alguma outra coisa A gente compra Nas comprinhas da semana Quando precisa Alguma coisa Geralmente frutas Também frutas eu não comprei Não comprei frutas Nem legumes Que ainda tem cenoura Tem batata na geladeira Tem banana Tem laranja ali Que as coisinhas Que o Arthur come Maçã Acabou ontem Então Geralmente eu faço Por semana Eu vou no dia Que tá mais em conta Os legumes e verduras Aí a gente passou No depósito Comprou resistência Pro chuveiro Porque o nosso Tá esquentando muito pouco Tá muito frio Aqui em Campinas Essa aqui é a resistência A gente pagou R$28,00 Porque a do nosso chuveiro É aquela ducha grandona Sabe? Aí lá na sua suna Eu comprei o coco Em flocos Úmido e adocicado Tava R$25,90 Então por isso Que eu comprei lá Porque no atacadão Geralmente eu pago R$23,00 e pouquinho Então é pouca diferença Comprei Nercal Chantilly Que tem encomenda Pra esse fim de semana Graças a Deus R$11,50 Aí eu comprei Caixa Comprei Duas caixas ali Pra bolo Número 6 Estava R$4,00 cada uma Caixinhas pra docinho Gente Me deram a dica De pegar essas de pizza Número 35 Que dá pros 100 docinhos Que agora eu tô fazendo Um tamanho menor E sai mais em conta Realmente sai mais em conta Aí eu pedi o pacote fechado Veio 25 unidades Paguei R$30,00 Eu sei que saiu menos de Um reais por caixa Embalagem Então compensou E é bom que não vem escrito pizza Eu queria liso assim mesmo Aí eu comprei lá também Que gracinha O Tupper Lá eu pago R$15,00 no Tupper Esse aqui é pro Arthur Gente Que eu vou fazer pelo menos Um bolinho Pra comemorar o aniversário dele É dia 21 de junho Então eu falei Ah, eu não queria que passasse em branco De novo Porque da outra vez O ano passado eu fiz de um aninho dele Mas foi bem simplesinho também Porque a gente tinha ido viajar E aí eu queria fazer Só um bolinho mesmo Aqui gracinha O Arthur ama jacarelos Achei muito fofo Aqui Aí eu comprei Essas forminhas P05 Comprei duas Porque sempre o pessoal Pede bolo de um quilo, né Deixa eu ver aqui na notinha O preço dela Ó Bandeja R$1,50 R$1,50 É isso É O Tupper for R$15,00 Né O coco relado R$25,90 Comprei uma água também Que a gente bebeu Aí Essa aqui foi R$1,50 Cada uma E essa de baixo aqui É B6 Comprei duas também Foi Dois Dois e pouquinho Dois e dez A forminha de papelzinho Essas duas também É pra uma encomenda, né Do Free Fire Que eu tenho Pra esse fim de semana Tá R$0,80 cada uma O que mais O que mais O que mais que eu comprei Ai, eu acho que ele descobriu alguma coisa a mais aqui Pois eu vejo Comprei o balão de dois anos Né Número dois Tava R$3,50 E eu comprei copo bolha Pra fazer copo da felicidade Com copo bolha Gente, eu achei lá Super em conta, ó 50 copos Desse daqui, ó Tava R$3,00 E a tampa Você compra separado A tampa que vai nele Eu paguei R$10,00 Então, ou seja 50 copos Por R$13,00 Compensa Porque esses copos Tava custando por aí R$1,00 cada um Então, super compensou O que mais que eu comprei lá É, foi só isso Aí deu R$100,00 Número de R$110,00, né Porque a caixa ele não tinha cobrado Depois ele cobrou R$108,00 Cadê? R$108,00 Cadê? Foca a câmera R$108,00 E R$60,00 Porque ele não tinha cobrado as caixas lá E depois acabou cobrando Mas eu tô vendo aqui Alguma coisa foi a mais Mas não tem problema, não Depois eu vejo lá O que aconteceu aqui Foi só isso E aí eu passei em outra loja Que tem ali na sua suna Não Fica ali de frente com o posto, né Antes da sua suna Que chama Oroplast Eu vou até mostrar aqui, ó Oroplast Rua Armando Frederico Cadê, gente? Não foca a câmera Ó Esse endereço aqui Jardim Cristina ali, ó E as embalagens lá É bem mais em conta, tá bom? Do que a sua suna Então Eu sempre compro onde Meu bolso dá, né? Então eu vou mostrar pra vocês Outras coisinhas que eu comprei lá Ó Lá eu gastei Total R$27,35 E aí eu comprei Mais embalagem pra bolo Piscina Esses aqui é bom, gente Vem R$5,00 E eu pago R$3,75 Então eu já comprei duas Dez embalagens Comprei Os Flerzinhos Tava R$2,40 R$2,40 Peraí, gente Deixa eu ver aqui É Não Tava mais barato Ai Deixa eu achar aqui É Essa aqui foi R$2,40 Mesmo Aquela passou ali Com R$10,10 Mas isso foi isso R$2,40 R$50 Flerzinhas Esse daqui foi R$2,40 Também Embalagem R$6,40 G$6,40 Pra pôr os brigadeiros Vem R$10 Os pratinhos também Vem R$10 Tava R$1,30 Cor do jacarel Comprei R$3 Comprei Essa embalagem rosa Pra trufa Agora dos namorados Fica uma coisa mais Romântica E eu achei barato Tava R$1,65 As embalagens Tinha várias cores Comprei só uma Só porque tem Ainda no estoque E comprei Esses saquinhos Aqui Esses saquinhos São R$15,22 R$100 Unidades Pra colocar A caixinha De De Dos namorados Sabe Aquele que eu postei Pra vocês Então Essas foram as comprinhas Gente Vou deixar no final Aqui mostrando O total que a gente Gastou Essas foram as comprinhas Pro mês Mas conforme Eu falo pra vocês Compro uma quantidade Por mês E vou repondo Ao longo dos Meses Dos semanas Então se falta Alguma coisa A gente compra depois Mais mistura Acredito Dá pro mês Todo sim Arroz Também Porque eu Abri o último pacote Coloquei no pote Então tem praticamente Dois pacotes de arroz Um 5kg No pote Mas esse aqui Que eu comprei agora Feijão Também tem um pacote No pote E esses dois Que eu comprei Café Também um pacote Dá pro mês Todo Sazão Gente Sazão Eu compro Acho que uma vez Por ano Olha lá Ou até mais Dura bastante Dá seis meses Porque eu uso pouco Bem pouco Então foi essas comprinhas Espero muito Que vocês tenham gostado Se puder Já compartilha Comenta Se inscreve aqui No canal E deixa aí Nos comentários Se nossa cidade É mais barata Ou mais caro Tá bom Um beijo Que Deus abençoe Seu lar E sua família Nunca deixe faltar A paz O amor O alimento A fé A saúde A esperança A coragem E a determinação Um beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau